E hoje o dia começa com muito trabalho. Pegando aqui meu poçante, já vou direto pra casa da seguidora que está me aguardando para a transformação no quarto dela. Bom, gente, aqui já chegamos e eu tô super animada pra mostrar o projeto. Vou utilizar a tinta da Verbras, que é uma das melhores tintas do Brasil. Fica muito mais fácil trabalhar com ela. Aqui já é o quarto. Aqui é um espaço bem pequeno, tá? Mas com essa pintura vai ampliar muito. Em primeiro lugar, vou precisar de um prego e de um martelo. Vamos centralizar aqui e vou fazer aqui, ó, um furinho deixando ele aqui. Vou precisar de barbante, vou amarrar aqui no prego e eu vou com lápis fazendo esse círculo aqui, gente, uma marcação pra gente poder pintar. A tinta que eu escolhi foi a Flamingo. Eu não, né? Ela. E a de escolher a Flamingo porque fica parecendo um pôr do sol e é o que representa aqui pra ela e pro esposo. Então, eu vou fazendo aqui a pintura, demarcando primeiro e depois eu venho com um rolinho no centro pra poder ficar muito mais fácil. E olha só, já passei a segunda de mão e já está pronta. Aí vem a parte da decoração. Eu coloquei um esposo.